E você, meu vinho do céu A verdade não devolveu a jogar A metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Um limite pra beber Não prometo te esperar Coração a cicatrizar E se um dia eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade, quando dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o quê? Não tô sem mim Fazer sucesso do vaqueiro falando de amor Ao vivo Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Na verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Um limite pra beber Não tô sem medo Não tô sem medo Te esperar Coração a cicatrizar E se um dia Eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade, quando dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o quê? Com você em mim Não quero que você seja feliz Com você em mim Não quero que você seja feliz Com você em mim Não quero que você seja feliz Com você em mim Mas o sucesso de um bagueiro falando de amor Posso pra filho, pai Rosa fila do planetão É o brigo, gente! Ei, parar de se enganar Parar de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Alcança saudade de mim E a saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Logo, logo, esse sujeito Embraga por seu neve Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Logo, logo, esse sujeito Vem pra cá Vem pra cá pro seu neve Vem pra cá pro seu neve Vem pra cá Vem pra cá pro seu neve 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 Embragar pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Logo, logo, esse sujeito Embragar pro seu nego A cidade inteira Sabe que ainda te ama Ainda te ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que ainda te amo Ainda te amo A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só brindu minha alegria Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Eu já sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de vontade De te mandar o meu papo Tá rolando o vale, mas o 9, 9 eu pago Piloto vai ver cena de nós dentro do carro E ela vem, sacoleja na raba Na frente do seu neném Que é botado na barba, mas eu vou te dar meu bem Só botado na meu bem, só botado na meu bem E ela vem, sacoleja na raba Na frente do seu neném Que é botado na barba, mas eu vou te dar meu bem Só botado na meu bem, só botado na meu bem Olha o sucesso do vaqueiro falando de amor Eu já sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de vontade De te mandar o meu papo Tá rolando o vale, mas o 9, 9 eu pago Piloto vai ver cena de nós dentro do carro E ela vem, sacoleja na raba Na frente do seu neném Que é botado na barba, mas eu vou te dar meu bem Só botado na meu bem, só botado na meu bem E ela vem, sacoleja na raba Na frente do seu neném Que é botado na barba, mas eu vou te dar meu bem Só botado na meu bem, só botado na meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Que é boba, não não bava, mas eu vou te dar, meu bem Só bota a bola, meu bem, só bota a bola, meu bem No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um do seu lado, não consegue ninguém mais Só que fui eu que terminou, e na lagada não espera Eu segui minha vida até ela, começa a seguir até ela Me tomei um pouco e não saia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu tô confetado, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O sujeito não tava matendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda ir embora, tô preso na sua vida Só na minha verdade provisória, vai ter que me aceitar de volta No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu que terminou, e na lagada não espera Eu segui minha vida até ela, começa a seguir até ela Me tomei um pouco e não saia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu tô confetado, da linha de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda ir embora, tô preso na sua vida É só liberdade provisória, vai ter que me aceitar de volta Ja Não me mando Obrigado.